É, galera, finalzinho agora. Caraca, eu não cheguei no final ainda? Call me in front. Que saudade, Carl. Nem imagina a saudade que eu sinto. Eu daria tudo o que eu tenho para poder voltar atrás no tempo. Eu tinha casa, eu tinha um pai que me amava. Vivíamos felizes. Eu era feliz. Porra. E nem me dava conta. Eu só queria que meu povo fosse livre. No entanto, a única coisa que eu fiz foi causar desastre. Eu tento achar respostas, mas... Tudo ao meu redor está desmoronando. Sim, sabia. O que eu devo fazer, Carl? Estão nos matando. Não quero responder violência com violência, mas que escolha eu tenho? Que saudade, Carl. Ah, que saudade de você. Ah, não, velho. O Conor anterior falhou na missão. O Conor anterior falhou na missão. Agora você vai substituí-lo. Já sabe o que deve fazer, não sabe? Destruir a liderança dos divergentes. Vá, Connor. Não me decepcione. Meu Deus. E o Mestre Splinter não usa calças igual as tartarugas ninja. Ah, eles acharam um novo refúgio, ó. É uma igreja velha. Puta bomba, mano. São super informativas, Agum. Porra, mano. Informativas pra caramba, velho. O melhor é as teorias, velho. Nossa, as teorias é foda demais. O povo está contando com você. Você é o único que pode nos liderar. Onde quer que precise ir, nós vamos seguir. Ninguém tem dinheiro pra fazer o churrasco pros inscritos, cara. Caraca, já deu oito horas. Espera aí, galera. Não, não fui dar um Mijex. Eles dizem que não querem correr riscos com os divergentes. Por isso estão reunindo o nosso povo e levando para os campos. Para desativá-los. Em poucas horas nós seremos os únicos vivos. Quantos sobreviveram ao ataque? Talvez um, não sei. Mas se contarmos os que se escondem pela cidade. Se você não ativasse a bomba, estaríamos mortos. Qual é o status do seu sistema? Eu tô bem. A bala não atingiu os biocomponentes. Você podia ter morrido pra me salvar, Marcos. Nosso povo vem em primeiro lugar. Nada mais importa. Daqui a pouco isso já acabou. Vamos mudar o mundo ou o mundo vai nos destruir. Você tem que fazer uma escolha, Marcos. Ah, que bonitinho. Achava mesmo que estaria melhor com a gente. Mas eu errei. Você precisa deixar a cidade enquanto ainda pode. Levar a Alice pra longe é o que importa. Temos que pegar o ônibus. Ainda temos chance de cruzar a fronteira. Marcos. Salve nosso povo. O coito deles ia apertar as mãos? Porra, Blade. Pegou pesado, cara. O Edu mandou. Minha função aqui é encher o saco do Renato. Porra, cara. Bom saber isso, viu? Que merda. Morreria se não fosse você. Graças a você, talvez eu veja nosso povo livre. Nós temos as nossas diferenças, mas eu sei que estamos lutando pela mesma coisa. Seja o que decidir, estou com você, Marcos. Caraca, está todo mundo comigo, velho. Todo mundo é meu amigo, mano. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo nessa parada, ó. Está louquinho para que eu decida a vida deles, mano. Vamos lá, vamos falar. Os humanos tomaram a decisão de exterminar todos nós. Nosso povo está confinado em campos agora mesmo, sendo destruído. Chegou a hora de fazermos escolhas. E elas podem muito bem determinar o futuro do nosso povo. Faça passeata pacífica até os acampamentos para pressionar o governo. Inicie um ataque contra os acampamentos para libertar os androides. Cara, eu vou em manifestação. Eu sei que estão furiosos. E eu sei que vocês querem revidar. Deve ter sumido, Edu. Mas eu garanto que a violência não é a resposta agora. Nós vamos dizer a eles pacificamente que nós queremos justiça. Se houver alguma humanidade neles, eles vão ouvir. E se não, outros tomarão nosso lugar e continuarão a lutar. Estão prontos para vir comigo? De novo essa história? Sim, Yagum. Essa parada você já falou, cara. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau.